Já vai anotando os passos aí para você não esquecer. Lembrando pessoal, que se você gostar do vídeo aí já deixa o like, pois você ajuda bastante o meu trabalho e faz com que o meu trabalho chegue aí a mais pessoas. Não esqueça de compartilhar também o vídeo, pois isso ajuda bastante o meu trabalho. Beleza? Agora eu vou utilizar aqui a esponjinha. Pode usar alguma coisa aí ó, para empurrar a esponjinha e não coloque o dedo jamais aqui, tá? Você empurra se você estiver usando a faca aí por exemplo e você vai puxar assim. É importante que fique mais ou menos essa quantidade aqui para fora, ok? Tem que ficar assim ó, olha aí para você ver. Beleza? E não gelo essa parte aqui de forma nenhuma, fora. Eu tenho certeza que depois dessa dica aqui, você vai adorar e eu vou mostrar para vocês o março do futuro, contando para vocês aí os resultados. Então aqui ó, vou fazer uma cova aqui. No centro do vaso, lembrando que esse adubo aqui que eu utilizei aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, para vocês poderem utilizar também. Beleza. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou preencher com água. Beleza? Até no topo dele mesmo. Porçar um pouquinho mais para baixo. Aqui eu tenho uma mudinha de alface, que eu vou plantar aqui para mostrar para vocês o resultado. Olha só como é que ela está lindinha aí. O alface pessoal, ele gosta muito de água. Não sei se você sabe, hein? E ele desenvolve muito mais rápido, quando ele tem água em abundância. Então se você deixa faltar água aí para a alface, o que vai acontecer? O alface ele murcha e depois ele volta para o lugar, mas ele perde o sabor. E aqui eu tenho uma mudinha de morango também. O morango gosta muito de água mesmo. E gosta de sol. Beleza pessoal? Então eu vou plantar aqui. Moranguinho também. Como aqui é dengue zero, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa tampinha aqui para tampar aqui em cima. Beleza? Poderia usar ela assim também. Mas você pode usar ela só encostadinha assim mesmo. Agora pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o Márcio do Futuro, que vai mostrar para a gente o resultado 30 dias depois. O que aconteceu com a minha mudinha de morango e a minha mudinha de alface. Então Márcio do Futuro, vem para cá. Olá pessoal, eu sou o Márcio do Futuro. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado aí após 30 dias, né? Vamos ver como ficaram aqui o morango e o alface. Olha só pessoal, que coisa maravilhosa. O morango está até dando moranguinho aí, ó. E tem uma florzinha aqui. E olha que incrível pessoal. Já deu um outro estolão aí, ó. 30 dias depois, que eu já vou poder cultivar outra mudinha de morango aí. Olha só como o alface desenvolveu pessoal. E a tampinha é super segura. Para quem está com medo de dengue aí, pode ficar tranquilo, que não tem risco nenhum. Olha só pessoal, 30 dias. Olha como é que o alface está bonito, está maravilhoso. As folhas dele estão vistosas. E o moranguinho está produzindo, vai que vai. Márcio, por que que isso aconteceu? Esse sistema aqui, ele preserva a umidade do solo por muito mais tempo. Então eu não preciso ficar preocupando com rega de uma forma constante. Eu coloco água aqui uma vez por dia. E ele mantém a terra úmida, sem deixar a terra encharcada durante o dia inteiro. Por isso que o morango desenvolveu tão bem aí. E o alface também está lindo, maravilhoso. Como vocês podem ver. E o morango gerou até outra mudinha aí pessoal. Então esse aqui é o resultado. Após 30 dias dessa dica aí, maravilhosa que eu passei para vocês. Agora eu vou voltar 30 dias atrás aí, para o Márcio do passado poder despedir de vocês. Se vocês puderam conferir com o Márcio do futuro aí, os resultados são impressionantes. E é uma dica super simples que você consegue fazer com várias plantias na sua casa. É isso mesmo. Principalmente aquelas que adoram água, né? Alface, tomate, tem aí também o morango, a melancia. Eles vão se privilegiar demais dessa super dica aí. Então pessoal, gostou do vídeo? Deixa aquele like. Você dá bastante força para o meu trabalho. Não gostou do vídeo? Deslike. Então pessoal, aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus. E eu vou deixar uma dica aqui super especial para vocês também. Então aquele abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.